Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor incorre em penas de detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, penas, detenção, de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. § 1 Aumenta-se a pena de um terço, um terço, a metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1 do art. 302. § 2 A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.